Não é maconha, tá, Benay? Porra, Salvador. Porra, isso aí é foda. É o Abner, né? O cara criou o fio até uns 2, 3 anos, aí descobriu que era dele. Nó, eu já ouvi falar disso já. Ele é famoso, ele é famoso. Por que saber dessa? Ele, tipo, é um casal, era um casal de famoso, tá ligado? E aí, tinha um filho, aí depois de um tempo, disse que não era dele. Nó. Que pai, mano. Nó, isso aí é bad demais, mano. Isso aí é mais pela atrás da mãe. Aí a galera, não, e a galera contra ele, não. Mas quem cuida é o pai, você tem que... É seu filho, sim, mano. O cara foi ganado, tá ligado? Imagina o sofrimento do mano. O cara não pode ficar puto, mano. A galera não queria deixar o cara ficar puto. Seu cara, você ia largar os meninos e ia continuar cuidando. Mano... Que nem a minha mina, quando eu conheci ela, já tinha filho. É diferente, tá ligado? Agora imagina se eu achasse que é meu filho, não é. É, traz foi, tipo... É, tá ligado, mano. É, traz só, mano. Como é que você fica, mano? Você é doido. Que nem se o cara fala assim, ah, mano, é seu filho, mas, pô, beleza. Você pega um carinho ali pela criança ali, um afeto, tá ligado? Aí depois de dois anos você vai e descobre o que não é seu. Imagina nessa festa tua aí, aí tu fala, ah, eu acho que... Não, não traiu, não. Aí a mina tá grávida. Aí quando nasce, brancão. E aí? Tu vai assumir? Tu vai assumir? Vai assumir o filho? É seu. Deixa eu ver. A mina igual a Xuxa. Não dá, não dá, não dá. Ele preta, a mina preta, aí o filho nasceu. Não dá, não dá, foda. Você é doido. É, mano. Não, mas às vezes, quem é? Lá no caso lá, a mina conseguiu esconder, né, pai? Sim. Dois anos? Que isso, foda. Arruma um cara meio parecido, vai lá e trai você ainda ingravido. Ela foi muito bitch, ela foi muito bitch pra fazer isso. Pelo que eu entendi, que ela falou, aí eles brigou. Um dia que eles brigou, nesse dia que eles brigou, ela saiu. O cara bem encheu a caneca, né? Deu volta o cara. O outro cara engravidou e pronto. No dia que eles brigou, aí ela foi e decidiu meter o louco. Vou lhe transar ali de quebrada, depois eu volto e fico de boa com você. Deixuda. Foi nessa daí. Nossa, meu Deus, velho. Por que tem pessoas assim, mano? Você é doido, eu não aceito não, mano. Não aceito não, mano. É um bagulho doideira, mano. É, e já é um bagulho, mano, muito sério, tá ligado? Porra, filho, mano. Imagina mentir que... Você é louco? Não, você é porra, meu filho... Porque todo mundo que tem filho fala, é a coisa que eu mais amo na vida. Aí imagina, você perde a coisa que você mais ama na vida, assim. Porque alguém brincou contigo. E ainda na frente de todo mundo, né? Porque os caras eram famosos, né? É, foi pra internet isso. Nossa, você é doido. Ó, como é que deve estar o psicológico do mano, mano? Nossa, você é doido. Pelo que eu vi, ele já tá com outra mulher, ela tá grávida. Mas é dele, será que é dele? Esse é dele, real dele? Já pensou, acontece de novo. Ele só assume depois que tiver 18 anos também. Já paguei pelo outro lá, já tem dois anos, já pago. Vamos ver, já vamos fazer o teste aqui agora. Pior que isso acontece, mano. Quando a mina faz um bagulho assim, ela nunca tem uma punição. Que nem se o cara não pagar a pensão, ele vai se fuder. Agora, se a mina mete o louco e finge que o filho era o cara, não tem punição. Igual a Nájula com o Neymar. O Neymar ia ser preso. Mas ela só mentiu, então foda-se. Suave. De rocha, é, né? Tá suave. Passou pano, todo mundo passou pano e ficou preso. Mano, o Neymar podia ter sido preso, imagina. Não, tem gente que fala que ele é estuflador até hoje, mano. É, tem gente que fala mesmo que julga o cara. Mano, mas já era, já morreu, já. Acho que não dá mais nada. Tem pessoas bizarras demais. Não, mas tem gente que ainda acha que julga ele, que eu ganho ele, na real. Haters. Imagina a mente do Neymar, pô, vou comer a mulher mais nunca na minha vida. Seu cara deve ter medo. Não, deve ficar com medo, viado. Ele deve ter medo. Pior que o Neymar não frema. Branca não, ela era... Rosa. Rosa. Tá ligado? Ô, mulher branca é foda, né? Tirar sem preconceito, mas porra. Foi a branquinha que te deu uma gaia? Hã? Foi a branca que te deu uma gaia? Foi. E vai ser uma branquinha que vai te dar um filho? Não, mano. Você tá maluco. Você é doido, ó. Me fudendo, velho. Me fudendo. Agora eu quero uma pretinha, quero ter um filho pretinho, tá ligado? Cabelinho crespo. Beijudo. Narigudinho, tá ligado? Eu, hein? Essa é a minha meta. Tu não vai namorar mais nunca, porra. Não foi, velho. Eu vou namorar... Elas que me namoram. Não vai namorar mais nunca. Tô falando assim, casa no futuro. Se eu for casar, pá, ter um filho. Parada assim, ter uma família. Porque eu não vou ficar nessa putaria pra sempre, né, mano? Chegou uma hora que enjoa. Lógico. Entendeu? Chegou uma hora que enjoa. Tá quantos anos? Dezenove. Porra. Tá novinho. O menor tá novinho, pô. Tá desacelerado, mano. Acho que a bode vai ser igual o Yangtang, mano. Vai chegar com vinte e cinco anos com oito filhos. Tem aquele, mano, o Melly, não é o Melly? Não. Quem que é? É o NBA, não é? Tem mil e doze filhos. NBA Youngboy. Youngboy. Você é louco, tio. Cara, ele tem vinte e oito. Você tem quantos? Você tem um só? Eu tenho vinte e nove e eu tenho um filho. Ah, tá bom, né? Com vinte e nove e dez, eu tenho um filho. Esperou chegar lá. Sim. Conseguiu deixar os outros escondidos. Não assumi, não assumi vários aí, ó, que falaram que era meu. Não assumi. Era mentira. Vários nasceram, vários nasceram de pele clara. Mentira. Como que você tá falando que esse filho é meu? Não acredito. Você mora em outro estado. Que isso, não, mentira. O Nicolas também, nosso... Tá aqui, toca ali, ó. Tem um filho, não assumi. Mas é igual, a cópia dele. É, mano. Filha lata. Aí ele fala, não, pai, é que me cria isso. Ele falou que foi numa surubona, né? Ele falou que dois caras me jogam dentro. Deve ser outro cara, não é meu, não. Ah, que isso. Só que a criança nasceu igual ele, mano, tá ligado? O queixo, o olho, o nariz. Aí não tem nem como. Quando é assim, quando é assim, não tem nem como fazer DNA. Só que aí a mina, tipo, tem um padrasto. Ele fala, não, pai, é quem cria o pai. Aí ele dá. Não, então é o outro. Então, que isso. Pior que foi um cara que nem tava na suruba que assumiu o filho. Ó. Que isso, velho. Isso aí, aí é foda, né? Não, mas é muita maldade, velho. Principalmente essas meninas de São Paulo. Essas meninas que é maldosa demais, né? Por isso que o pai só namora. Eu não me envolvo em putaria, porque o bagulho é doido. Assim, eu falo.